Fala Jovem, eu sou o Eder. E eu sou a Elô. Tá vendo aquela placa de MDF ali? Nós vamos montar um armário lá para o consultório da Elô e nós vamos precisar cortar ela. E agora a gente vai começar a nova série de gabaritos. Por quê? Porque a gente perdeu vários gabaritos na época que a gente estava construindo aqui. Pegou chuva, ficou tudo ruim, então a gente teve que jogar fora vários. E agora a gente vai fazer um gabarito para facilitar o corte dessas placas. Isso, nós vamos cortar essas placas aqui em alguns pedaços com uma serra circular. Então vamos fazer um gabarito ali, um facilitador para ajudar nesses cortes. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal porque a gente sempre traz vídeo aqui como esse. E bora lá ver esse gabarito para cortar essas placas aqui de MDF. Então bora lá. Para fazer o gabarito aqui, nós vamos utilizar a nossa placa que a gente tem aqui no MDF de 6mm. Mas você pode usar um MDF mais grosso aí, tá bom? Vamos precisar de dois sargentos, dois grampos ou sargentos, o que você tiver aí para aprender a nossa régua de alumínio aqui. Régua muito utilizada em construção, está bem utilizada a nossa aqui. E a gente vai utilizar ela para fazer o primeiro corte. Fizemos uma marcação aqui com 30cm desse lado e do outro lado. Então nós vamos fixar a nossa régua aqui, bem na marcação. E nós vamos realizar o primeiro corte. Desse lado. Putz, a minha carta está furada. Cuidado com o foco aí, amor. E desse lado. Pronto, aqui vai ficar retinho, porque a régua, teoricamente, ela está reta. Então agora eu vou fazer o corte com a serra circular aqui para fazer a base do nosso gabarito. Bora lá. Primeiro corte já feito, agora vamos fazer o segundo, que vai ser o guia ali, o limitador da serra que a gente vai usar lá. Então fizemos uma marcação aqui com 9cm. Porque a distância entre o disco da nossa serria lateral da base tem 4cm. Então, se eu coloquei 9cm aqui, essa pecinha vai ficar com 5cm de espessura, tá? Mas daí você mede a sua aí e marca a medida que você quer deixar o meio. Desse lado também a mesma coisa. E agora fazer o corte. Agora vai deixar lixando para gastar essa parte de trás. Tentar mostrar a diferença. Olha como ela é lisinha aqui, brilhante. E olha como ele está deixando lá. Ela é mais rústica. Para ter contato melhor com a madeira. Estão ouvindo aí nossa vizinha bem empolgada? Ô Glória! Só no dia de gravação é assim, gente. Você não tem noção. Toda vez que a gente quer gravar um vídeo legalzinho, a gente acordou cedo. Aí, ó. O Eder tá puto! Ô Glória! Ô Glória! Então vamos lá. Vocês lembram que o corte da nossa serra da distância da base até o disco são 4cm, né? Então aqui, ó. Vou fazer uma marcação agora nesse canto com 5cm. E vou somar mais 5cm daquela outra madeira aqui. Outro MDF fininho que a gente cortou. E vou fazer a marcação de 11, ó. Então eu vou colar aquele MDF aqui no meio. Vou marcar do outro lado. E nós vamos fazer a colagem dele com cola instantânea aqui no meio. Bem retinho. Eu acho que o Eder está alterado. Porque ele mediu 5 com 5, 11 e eu... Ou o equívoco, ou o equívoco. E eu pensando aqui, não, tudo bem, né? Nossa, cara. Não, aí você pensa, um contador tá sabendo fazer conta, né? Porque ele falou assim, nossa, sobrou aqui, o que aconteceu? Então retificando aqui, ó. Você vai fazer a marcação aqui. De 5. Com 5cm. Isso no nosso caso aqui, que a nossa é 4. Aí você mede a sua. Mais 5. E vai somar mais 5 daqui, ó. Que dá, amor. Que dá 10. É, ganhou do milhão. Chavinho. Mas beleza. O importante aqui, ó. Na verdade, é esse risco aqui que vai ser... Eu já fixei lá do outro lado com o grampo. Agora eu vou colar aqui, ó. Vou começar a colar. Ó, essa madeirinha tá bem retinha já. E vou colar aqui, ó. Bem no risquinho. Tá vendo? Desse lado tá pegando. Vou colar com cola instantânea bem nesse risquinho aqui, ó. Então vou... Passar uma quantidade até ali. Depois eu solto lá e venho... Vou colando aqui pra lá. Ó. Com cola instantânea bem rapidinho. Porque na verdade o que importa é essa madeirinha aqui tá bem retinha, tá? Vou pegar outro. Outro grampo. Outro grampo tá aqui. Vamos deixar uns minutinhos aqui ela secando pra gente continuar colar o restante. Fala um bom, Bruce. Bruce. Censurado. Gabarito secou aqui a cola. Agora a gente vai fazer outro corte pra finalizar ele. Tá vendo? A gente já colocou aqui na nossa bancadinha aqui, ó. Travei ele com as... Sargento. E eu vou fazer um corte desse lado aqui, ó. Com... Essa parte aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra ele ficar bem rentinho aqui. Tá sempre... Fazendo a base. Encostar nesse limitador aqui. Agora vou virar ele. E fazer o corte do outro lado. Ó. Só que agora eu vou utilizar o outro lado da serra, tá vendo? O lado mais largo da base. Bora cortar. Quando a gente vai gravar, eu espero o Eder tirar a ideia da cabeça dele. Porque às vezes tá na cabeça dele e eu tô aqui, assim, ó. Eu tô gravando, tô confiando, tô assim, ó. É só questionar qual é a dúvida. Vamos lá, te explico. A dúvida é... A dúvida é... Se ele tá passando a serra agora, não era mais fácil ter cortado essa placa maior na medida, certo? Não. Por quê? Porque o limitador é esse aqui. Ah. Muda a câmera pra cá pra galera ver. O limitador é esse. Se eu corto essa base aqui, exatamente no tamanho do trilho, pode ser que ele fique um pouco menor. E esse canto aqui, eu vou mostrar o porquê que tem que ser cortado pra ele ficar certinho no tamanho dessa base aqui. Eu já mostro pra você. Aí você vai entender. Tá bom. Então, continua no vídeo. Vamos cortar aqui que a gente... Você vai entender, já, já. Tá vendo? Se a própria serra cortou isso aqui, então quer dizer que aqui é o limite onde o disco corta. Agora é o pulo do gato. Ó, seguinte. Vou fazer um risco aqui. Não vou nem medir, que eu vou fazer ele meio na diagonal aqui pra você entender a lógica desse gabarito. Tá vendo? Vou fazer um risco aqui, ó. De fora a fora. Aí o pessoal de casa já entendeu tudo e eu tô aqui com essa cara de ué. É, não. Faz parte. Às vezes alguém também não entendeu, ó. Teve a mesma dúvida que você. É verdade. Lembra que eu fiz o corte dos dois lados? Eu posso utilizar tanto o lado mais largo da serra ou o lado mais fino. Sim. Da base. Eu vou usar o lado mais fino porque eu tô desse lado aqui. Pra mim é mais fácil o corte. Quer vir pra cá ou daí dá pra ver? Dá pra ver um porcinho. Consegue ver o risco? O que eu faço agora? Agora, se esse aqui, ó. Esse é a lateral. É o limite de corte. Eu posso colocar ele exatamente em cima do risco aqui, ó. Que é onde eu quero que seja cortado. Eu não preciso ficar medindo e descontar os dois milímetros que perde quando passa a serra. Então eu venho em cima de todo esse risco aqui. Você vai colocar, ó, exatamente em cima do risco, ó. Tá vendo? O risco tá ali. Aí foca. Exatamente em cima do risco. Aí eu vou fixar aqui atrás. Vou medir aqui desse lado. Na hora que eu passar a minha serra aqui, ó. Vai cortar o bicho de uma vez sem precisar medir. Sem precisar ficar descontando os dois milímetros da serra. Tá vendo? Vai cortar rente o gabarito aqui, ó. Vamos lá. Ó. Tá vendo? A madeira cortou exatamente na lateral do gabarito aqui, ó. Ó. De fora a fora. Entendi bem. Entendeu? Então esse que é o pulo do gato. É você ter um gabarito aqui, ó, pra fazer um corte mais rápido. Você risca, vai lá, coloca ele exatamente em cima do risco e corta. Sem ficar medindo, tendo que descontar os dois milímetros do que vai perder quando passar a serra, tá? Então, tá aqui, ó. Nosso gabarito aqui pra corte com a serra circular. E se você gostou desse vídeo, também tirou esse negócio da cabeça aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fala aí se era só eu que tava assim, olhando, ou se você também tava com essa pequena dúvida. Deixa aí nos comentários, que a gente adora receber os comentários de vocês e saber de onde vocês são também. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal que vai ajudar bastante a gente, tá? Deixa a sua ideia, deixa alguma ideia de gabarito aí que você precisa que a gente faça ou que você acha legal pra gente mostrar aqui também, tá? Então, por hoje é só, até a próxima. Um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.